E aí pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas Horas Vagas, dois anos de aplicativos e começamos o vídeo dando os parabéns para a 99 Pop, que agora, pelo visto, liberou de forma geral, deve ter em algum lugar que não liberou ainda, mas pelo menos aqui liberou de forma geral, a nota do passageiro para a gente, motorista, olhar, que é uma solicitação muito antiga, de muitos, muitos, muitos drivers que utilizam a 99 Pop como aplicativo. de preferência. Também é a solicitação do pessoal que não utilizava tanto a 99 Pop, era um caso que eu sempre falava que um dos motivos pelo qual eu não utilizava a 99 Pop, principalmente à noite, era o fato de não aparecer a avaliação do passageiro, que isso para mim é uma coisa muito importante, é um critério de avaliação, de segurança que eu sempre usei. Aquele detalhe que eles mostram ali, frequente ou não, aquilo ali ajuda um pouco, veio a facilitar um pouco, mas não de forma total, porque não saber se ele tem nota 2.2, 2.5 ou 5.0, mesmo aparecendo frequente, para mim, para mim não fazia muita diferença, mas já ajudava um pouco, o pessoal que estava mais acostumado e que dá preferência para a 99 Pop, isso era bom, tá? Então como vocês podem ver, eu trabalhei pouco hoje, fiz R$77,00 aí, mas eu estou parado há mais ou menos umas duas horas, estava resolvendo algumas atividades, algumas coisas externas aí que tinha para resolver, tinha que trocar a pilha do meu relógio, sigo de férias, tá gente? Então quando a gente está de férias alguns dias, na verdade a gente não só descansa, a gente vai resolvendo tudo que é coisa que está meio para trás para resolver na vida por falta de tempo, então eu estou fazendo isso nesses dias, né? Estou resolvendo o que eu posso para quando voltar ao trabalho, fico com menos tempo de novo e aí volto à atividade comum. Outra coisa que eu queria comentar com vocês ainda sobre esse assunto da nota do passageiro da 99 Pop é que todos, ou diria 95%, está aparecendo na nota 5.0, tá? Poucos me relataram que tem nota 4.9 aparecendo já, 4.9, né? O que significa que realmente é o que o pessoal está falando aí, que a 99 Pop zerou a avaliação de todos os passageiros. O porquê a gente sabe, né? Duas coisas, ou ela zerou, ou ela nunca contabilizou a avaliação do passageiro, e só a avaliação do passageiro para o motorista, só a avaliação do motorista. Então é isso aí, fica solto no ar. Agora ninguém sabe se realmente funcionava a gente avaliar mal o passageiro da 99 Pop, ou se eles zeraram porque ninguém mais ia conseguir carro. A minha ideia é aquela, é a de sempre. Muita gente passou a usar a 99 Pop por não conseguir mais carro da Uber. O pessoal com nota abaixo de 4.50 ainda, a Uber veio para a 99 Pop. Com certeza, a 99 Pop, muito provavelmente, baixou-se a nota desses passageiros também, né? Porque o passageiro, ele nunca acha que ele é ruim, ele acha que todo o sistema funciona, as pessoas funcionam, né? Os motoristas estão aí disponíveis para servir a vontade deles, por mais absurda que seja. Carregar a criança sem cadeirinha, fazer compras no mercado com três carrinhos cheios, fazer dez paradas no meio do caminho, parar para ir no mercado, parar para comprar cigarro e por aí vai, né? Então isso não é mal de passageiro da 99 Pop, é mal de passageiro de qualquer aplicativo. Porém, a gente sabe que o critério de avaliação serviu e serve até hoje na Uber para a gente definir, incentivar ou não buscar o passageiro. Nota de abaixo de 4.50 praticamente ninguém busca, né? Então a opção dele era ir para a 99 Pop que não aparecia a avaliação. O que acontece? Todo mundo vai buscar porque está aparecendo que o passageiro é frequente, mas ele é um capeta. Então a gente não sabe o que ocorre, qual é a ideia, qual foi a ideia da 99 Pop. Porém, se eles realmente zeraram as notas dos passageiros, vamos dar um start aqui para começar a funcionar e o pessoal não deixar de ir buscar os passageiros. Por que não zerou também a dos motoristas? Porque tem muito motorista aí que já foi ruim um dia e hoje é bom, mas ficou a nota baixa lá embaixo porque não tem opção, não aparece de uma forma muito clara ali para a gente avaliar o passageiro da 99 Pop assim como não aparece para o passageiro nos avaliar. Eles vão procurar realmente se acontece alguma coisa de errado. E a mesma coisa a gente motorista, a gente não vai lá avaliar o passageiro com 5 estrelas porque a gente tem que abrir uma outra aba e chegar em outro lugar e tal, tal. Então aí é mais um detalhezinho que a 99 Pop tem que rever, na minha opinião, claro. E lá dar uma olhada, quem sabe, colocar ali uma coisa mais clara que nem é a Uber, que nem é o Cabify. Terminou a corrida, já aparece ali para avaliar o passageiro. Avalia a mesma coisa para o passageiro nos avaliar, já aparece ali na hora para ele nos avaliar e está tudo resolvido, está tudo certo. Então isso é uma coisa que dá para dar uma melhoradinha ainda. Imagino que daqui a uns dois meses vai ficar bem melhor porque daí as médias de avaliação já vai estar mais clara. O pessoal aí já vai começar a avaliar mal quem merece ser avaliado mal e vai começar a avaliar bem quem merece ser avaliado bem. Então vai ficar um pouco mais claro que nem agora. Agora todo mundo é 5.0. Então agora não está lá essas coisas ainda, mas vai ficar bom. E eu, como vocês sabem, eu não trabalho tanto com a 99 Pop. Mas nos últimos dias eu tenho trabalhado um pouquinho mais. Tenho testado mais elas em alguns horários que nem agora. Vocês podem ver, estou com os dois aplicativos ligados aqui. Os dois estão ligados, funcionando. Nenhum está tocando, esse horário é um horário fraco mesmo. 10h44 da manhã não toca nada. E eu posso dizer com absoluta certeza agora, depois de uns dias testando um pouco mais, que as corridas médias para longa da 99 Pop, elas dão mais dinheiro. Por exemplo, uma corrida de R$20 na Uber está dando em torno de R$25, R$26 na 99 Pop. O que o pessoal está fazendo muito é não fazendo corridas longas da Uber. Estão fazendo mais corridas curtas. Isso é uma coisa não muito legal, pensando do lado da Uber. Como eu já falei para vocês, a Uber está deixando um espaço muito grande para as outras plataformas entrarem e ocuparem. Essas últimas modificações que eles têm feito não têm ajudado muito. Tem mais uma modificação aí, um papo rolando, que eu vi ontem até no canal do Fernando Floripa, lá no vídeo dele, que parece que também começaram a pagar um pouquinho menos nas corridas direcionadas. Isso é uma coisa que eu vou dar uma avaliada ainda. Se isso é bem real ou não, porque também em alguns locais tem diferença de taxa. Aqui, por exemplo, tem uma região que a taxa é um pouco menor, em vez de R$0,90 o quilômetro parece que é R$0,85, uma coisa assim. Então, pode ser também que essa corrida direcionada dessa pessoa foi numa situação como essa. Então, temos que dar uma avaliada um pouquinho melhor aí, para depois fazer um vídeo, se isso realmente está acontecendo dessa forma. Mas, enfim, o que eu queria falar é que a 99 Pop está de parabéns, parabéns por ter implantado esse desejo. Olha o que a movida está me mandando para alugar carro, tu viu ali? Eu nunca vi aquilo ali. Primeira vez que aparece isso aqui no telefone. Então, está de parabéns por isso, por essa modificação. Tem alguns detalhezinhos aí que eu acho que eles deram uma mascarada, deram uma mascarada legal nos passageiros com nota encostando no inferno, entendeu? Botaram eles para o céu de novo, porque... Mas não adianta, eles vão descer, entendeu? Se não melhorar, vão descer. Mas, enfim, vamos ver o que vai rolar, como é que vai ser os próximos dias aí, tá bom, gente? Quem gostou do vídeo, dá um like, né? Comentários, fiquem à vontade, se vocês concordam, discordam com o que eu falei e tal, tal. Os que me xingam, que na verdade é poucos, tem um que todo vídeo ele vem falar uma besteira. Todo vídeo ele vem falar uma besteira aqui nos comentários. Mas ele, pelo jeito, é um cara engraçado, acho que ele não é um cara do mal. Acho que ele é um cara de gente boa, mas é um avacalhador só, entendeu? Então, eu acho que se a gente conversasse de perto, a gente ia acabar sendo amigo. Mesmo ele me avacalhando direto nos comentários aqui, tá bom? Tu sabe que é tu, né, ô Cavalo? Tu sabe que é tu. Mas, beleza, nem sei se ele trabalha com o aplicativo, na verdade. Mas todo vídeo ele vem aqui me tirar para a Locke, né? Mas está tudo certo, não tem problema nenhum, já falei. Acho que ele é um cara legal, no fim das contas. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, gente. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fui. E aí E aí E aí